Celinho do Cintrocel, tem mais alguém? Deputado Charles Santos e deputado Guilherme. Deputado Guilherme da Cunha. Obrigado deputado Bechim. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada se a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado ou a deputada que desejar fazer a discussão, o encaminhamento à votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de lei 1155-2015, autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte, sodoviário, intermunicipal e metropolitano de pessoas. Antes de continuar a discussão do projeto, eu vou suspender a sessão para entendimentos. Ok, presidente. A presidência informa que vem à mesa a proposta do deputado Guilherme da Cunha. Peço ao deputado Duarte Bechir que faça a leitura da proposta do deputado Guilherme da Cunha. Ok, presidente. Proposta de emenda ao substitutivo número 4. Dê-se a seguinte redação aos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 13º, 13º, acrescente onde convier. Eu pediria ao autor que pudesse fazer a leitura e que talvez queira valorizar alguma parte dele, senhor presidente. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, seus colegas. Procedo à leitura da proposta de emenda que apresentei ao substitutivo número 4. É uma emenda... Dê-se a seguinte redação aos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 13º, e acrescente-se onde convieram os seguintes artigos ao substitutivo número 4, renumerando-se os remanescentes. Artigo 3º, a autorização a que se refere o artigo 1º somente será concedida para o transporte fechado de pessoas, que deverá ser o mesmo em todos os trechos da viagem. Parágrafo único, entende-se como transporte fechado a viagem realizada por cliente ou grupo de pessoas previamente definido, com itinerário previsto em contrato. Artigo 4º, a requisição da autorização a que se refere o artigo 1º, o envio ao DR, deverá ocorrer até uma hora antes do início da viagem contratada, nos termos do regulamento. Artigo 5º, a relação nominal dos passageiros a serem transportados poderá ser parcialmente alterada e comunicada ao DR até o momento de início da viagem, no limite de dois passageiros ou de 20% da capacidade do veículo, o que for maior. Artigo 6º, é vedada na prestação de serviço de fretamento de veículo de transporte coletivo para viagem intermunicipal. 1º, a comercialização direta ou através de terceiros, de passagens individualizadas. 2º, o embarque ou desembarque de passageiros fora do itinerário autorizado, salvo hipóteses de caso fortuito ou força maior e em terminais rodoviários utilizados pelo transporte regular. Artigo 13º, os artigos 6º e 7º da Lei nº 19.455 de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, serão aplicados à pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções. 1º, multa de mil UFENGs, unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. 2º, remoção do veículo. Parágrafo único, o valor da multa prevista no inciso 1 será duplicado a partir da primeira reincidência. Artigo 7º, nos casos de aplicação de penalidades previstas no artigo 6º, os passageiros serão desembarcados e não poderão seguir viagem no veículo cuja utilização caracterizou o transporte clandestino. Parágrafo 1º, o infrator é responsável pelo pagamento da multa, taxas e despesas com transbordo dos passageiros. Parágrafo 2º, o DR ou entidade conveniada poderá inscrever as multas vencidas e não pagas decorrentes da aplicação desta lei no sistema de registro de veículos do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e em sistema de registro de dívidas e de títulos não pagos de pessoas físicas ou jurídicas. Agora um artigo para inserção onde convier na lei, cuja a numeração será dada posteriormente pela comissão de redação. É obrigatória a contratação pelo transportador de seguro relativo a acidentes em benefício das pessoas transportadas, conforme as condições estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, observados valores e requisitos mínimos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CINFRA, os quais não poderão ser inferiores aos previstos para o DPVAT. Outro artigo. Na hipótese da contratação do serviço de frete ser intermediado por plataformas tecnológicas ou aplicativos, o transportador deverá cumprir as regras de gratuidade para idosos, pessoas com deficiência e demais grupos definidos em lei, válidas para o transporte público regular e intermunicipal. São essas as sugestões que apresento através da presente emenda, senhor presidente. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição é feita no seu todo, inclusive sobre as emendas. Indago ao relator da matéria, deputado Celino Sintrossel, qual sua opinião sobre as propostas de emenda apresentadas? Presidente, me ouve? Perfeitamente. Eu quero cumprimentar a todos os deputados presentes, cumprimentar o deputado Guilherme da Cunha, mas quero aqui, presidente, manifestar e encaminhar no sentido de não acatarmos a emenda por razão da mesma mudar todo o sentido do PL proposto. Esse PL já que foi muito discutido, o relatório muito discutido, distribuído avulso, e o meu pedido é por não acatar a emenda do deputado Guilherme da Cunha. Obrigado, deputado Celino Sintrossel. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente, para discutir. Deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, esse projeto, especialmente o parecer, hora em discussão, ele foi tudo menos discutido. Ele foi um atropelo que, infelizmente, se impôs sobre essa Assembleia, especialmente sobre o povo de Minas Gerais, e que agora ameaça tirar a comida da mesa de algumas dezenas de milhares de mineiros que vão ficar impedidos de trabalhar no caso de aprovação do projeto de lei no Estado em que se encontra, e vão tirar dinheiro do bolso de centenas de milhares, se não de milhões de mineiros que precisam viajar e terão que pagar mais caro, direcionando esse dinheiro que tanta falta faz ao nosso povo para poucas, pouquíssimas famílias donas de monopólios nas concessões públicas. Vai tirar dinheiro do povo para dar para grande empresário de ônibus. Senhor presidente, uma coisa que ficou muito manifesta na própria votação de primeiro turno desse projeto foi a prevalência do discurso. Todos, absolutamente todos, que foram encaminhar a matéria ou discutir a matéria em plenário fizeram a mesma afirmação de que era ali uma votação de primeiro turno e haveria a possibilidade de aprimorar o projeto em segundo turno. O próprio autor da proposição fez essa afirmação e esse compromisso, que ali era apenas o primeiro turno e que seria possível aprimorar o projeto em segundo turno. E eis que chegou o segundo turno. E nenhum aprimoramento foi feito. Tampouco nenhuma discussão. Foi aprovada a formação de um grupo de trabalho em audiência pública realizada nesta comissão. Este grupo de trabalho apresentou agora, para início de seus trabalhos, um primeiro requerimento de audiência de convidados, que também foi aprovado. Mas antes que qualquer audiência possa ser realizada, antes que o debate possa se instalar, é apresentado o presente parecer, mantendo exatamente o texto original, aquele que todos falaram que seria aprimorado em segundo turno, e com um detalhe, num parecer que diz que nenhum fato novo sobreveio entre a apresentação original desse substitutivo número 4 e o momento que a gente vive hoje. Senhor presidente, entre a apresentação original e o momento de hoje, foi realizada uma audiência pública. Como que é chamar isso de nada? 40 pessoas vieram aqui a essa Assembleia falar suas opiniões. A grande maioria, para não dizer 90%, manifestou contrariamente ao projeto. O Conselho Estadual de Cultura manifestou contrariamente ao projeto. Todo o setor de turismo, em carta aberta, manifestou contrariamente ao projeto. Tudo isso após a apresentação do parecer original. Como que pode ser dito que não houve nenhum fato novo? A opinião da população não é um fato a ser considerado pela Assembleia? Não é algo que a gente deva ao menos discutir? Da maneira como está hoje, impondo-se essas regras, estabelecidas no substitutivo número 4, no mal fadado, mal falado e maldito substitutivo número 4, a gente vai viver uma situação em que uma família, por exemplo, da cidade de Juiz de Fora, terra do nosso querido colega Charles Santos, que aqui está presente, desejando alugar uma van para o aeroporto de Confins fazer uma viagem, uma viagem a São Paulo, a Miami ou a qualquer outro lugar, essa família vai ter que pedir ao dono da van que aguarde pelo retorno dela no aeroporto, parado e vazio, porque se ele retornar, ainda que vazio, se ele retornar, ele vai estar descumprindo uma das muitas regras absurdas presentes no substitutivo número 4, constante do parecer, hora em discussão. ele vai ser multado, ele vai ter seu veículo apreendido, ele vai ter sua licença caçada no DR e vai ficar impossibilitado de trabalhar, vai tirar a comida da mesa desse microempreendedor, desse cidadão, a troco de quê? de proteger os lucros fáceis e sem concorrência de grandes empresários de ônibus de Minas Gerais, aparentemente com conexões fortíssimas com o poder. Não é justo que a gente faça isso com o povo mineiro, seja com o cidadão que quer viajar, essa hipotética família de fora ou qualquer outra, seja com o dono da van. Essas pessoas precisam trabalhar, precisam de ter uma oportunidade de poder viver, e não digo nem viver seu sonho, mas simplesmente poder viver. Da maneira como a gente está tratando o projeto no presente momento, não apenas essa regra absurda vai prosperar, mas outra, muito falada também, é importante a gente aqui dar nome aos dois, pelo deputado Alencar, que inúmeras vezes diz que esse projeto não diz respeito aos aplicativos, isso não tem nada a ver com o aplicativo, pois no substitutivo número quatro, no projeto que está em discussão, existe uma regra que expressamente veda que intermediários possam atuar na formação dos grupos para a contratação do frete, que é exatamente o que o aplicativo faz. O projeto proíbe, com todas as letras, da maneira mais cristalina do mundo, a atuação dos aplicativos. E o autor não tem a dignidade de dizer é isso mesmo, estou querendo proibir. Fica dizendo que não, isso não tem a ver com o aplicativo, veja bem, aplicativo é outro projeto. Não é. Esse é um projeto para matar aplicativo, para garantir a tranquilidade dos grandes empresários de ônibus sem a concorrência deles. E o que eu estou propondo na emenda? Eu estou propondo que essa intermediação possa ocorrer sim, mas ocorrer em condições de igualdade com o transporte regular, o transporte de rodoviária. E que condição é essa? As gratuidades, tão faladas nessa casa, tantas vezes usadas como desculpa para dizer que a concorrência é desleal, que um não pode fazer, ou que o outro é obrigado. Eu estou colocando na emenda essa condição de igualdade que não foi lembrada por ninguém até agora. Foi falada, mas não foi proposta. Eu estou propondo, no caso dos aplicativos intermediários à formação dos grupos, será obrigatória a observância das gratuidades legais. E mais, se a preocupação é que a população pode estar em risco com o eventual transporte dito clandestino alternativo, eu estou propondo na emenda a obrigatoriedade de contratação de seguro, que também não passou pela cabeça, hora nenhuma, de ninguém que pôs o dedo e mexeu nesse projeto até aqui. O projeto foi discutido duas vezes nessa comissão. O deputado Celinho, como relator, sequer atentou para essa questão da necessidade de contratação de seguro, algo que existia no decreto anterior, algo que essa lei está dispensando. Quem perde é o passageiro. Nesse caso, dou o braço a torcer. Os empresários de ônibus talvez não fiquem felizes comigo, tampouco os de frete. Mas eu tenho certeza que como um parlamentar, meu dever é defender a população de Minas Gerais e o seguro é bom para ela. Estou propondo também que exista o seguro e essas viagens tenham uma garantia maior para o passageiro que vai fazer uso do transporte. Senhor presidente, há toda evidência, e eu não tenho dúvida disso, esse projeto merece maior discussão. Ele teve tudo, menos uma discussão nessa Assembleia. Ele entrou em pauta, ele foi tirado de pauta, chegou até uma audiência pública, mas sentar, conversar os termos e dizer isso aqui é bom, isso aqui não é, isso não aconteceu, apesar de ter sido aprovado duas vezes por essa comissão e por duas vezes essa comissão está em risco de passar por cima de suas próprias decisões e desrespeitar a si mesma para atender uma eventual vontade daqueles que ligam para o presidente pedindo para incluir na pauta. Eu entendo, eu entendo a pressão de quem deseja ver o projeto avançar de maneira acelerada, mas eu confio e confio muito que os deputados aqui presentes a despeito de toda essa pressão vão fazer a reflexão um pouco mais apurada, vão dar oportunidade desse grupo de trabalho exercer sua missão e vão rejeitar o parecer para que esse prazo possa ocorrer e esse trabalho se instalar. A rejeição do parecer não significa de maneira nenhuma que tudo que o deputado Celinho escreveu está perdido e está errado. significa que a gente vai ter mais prazo, 40 dias na comissão para poder discutir com a sociedade, formar o grupo de trabalho e aí sim elaborar um texto plural, democrático e atento ao cidadão mineiro, especialmente os pequenos. A rejeição do parecer permitiria isso. É o ideal? Na impossibilidade dessa rejeição, na impossibilidade dessa rejeição, penso que o ideal é que a gente pelo menos de parecer favorável à emenda por mim apresentada, porque ela, ao mesmo tempo em que regulamenta essa atividade, ela não tira comida da mesa de quem quer trabalhar, ela não tira dinheiro do bolso de quem precisa viajar, ela aumenta a segurança do transporte, dada a exigência da contratação de seguro, ela garante igualdade de competição na medida em que ela obriga que se respeitem as gratuidades. senhor presidente, finalizo, portanto, pedindo a todos os colegas, e eu mesmo não poderei votar por não ser membro da comissão, mas fico grato pela oportunidade aqui de discutir, peço a todos os colegas a rejeição do parecer na impossibilidade que pelo menos dêem parecer favorável à emenda por mim apresentada. Muito obrigado pela oportunidade de discussão, confio no melhor interesse de vossa excelência em relação à vontade do povo mineiro. Para discutir, presidente. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra deputado Duarte Bechir. Pois é, senhor presidente, senhoras e senhores, a gente trabalha nessa casa e as decisões elas têm que ser empautadas também naquilo que você quer, naquilo que você enxerga e levar ao seu colégio de líderes ao partido para que a gente possa então dividir com as lideranças do partido ouvi-los e votarmos internamente para depois votarmos nas comissões e no plenário. E nós fizemos, deputado Guilherme, justamente essa posição. Nós levamos a posição ao bloco, primeiro dentro do PSD e na decisão interna do colegiado do partido, a grande maioria é para acompanhar o subsistido número 4, que já está apresentado e aprovado no primeiro momento no plenário. Não é que nós não queiramos o melhor. O líder do partido e o líder do bloco, ele tem sobre todos nós a oportunidade de debater, exaurir esse debate e que a maioria seja representada pela indicação dos seus membros. Então, a gente vai continuar mantendo a indicação da liderança, tanto do partido quanto do bloco e a gente entende que nessa casa quando você vota separado, descasado da liderança, você não está comungando aquilo que o partido e o bloco mais preza que a decisão da maioria. E eu vou seguir a decisão da maioria, senhor presidente. Faço essas considerações para não deixar aqui nenhuma hipótese de que todas as audiências, os debates não serviram para nos orientar. Eu posso levar uma posição que não seja aquela da maioria dos líderes, mas a decisão da maioria tem e deve ser cumprida. E isso foi feito, o debate foi feito. Levamos aos líderes as posições individuais, cada um levou a sua. Tenho certeza que, vossa excelência, deputado Charles, assim como eu, também propôs uma medida que talvez não seja aquela que vai ser definida como necessária ou que vai mudar os caminhos do projeto. O que é importante ressaltar, e eu quero ressaltar aqui, é que levamos ao Colégio Líderes, ao nosso bloco, as lideranças, as nossas posições e a maioria é pela manutenção do substituto número 4. E isso é que nós vamos manter nessa votação, obedecendo, claro, mais uma vez a indicação da liderança, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Duarte Becher. Proposta continua em discussão. A presidência se indaga aos deputados se mais algum deputado gostaria de usar a palavra para discutir. Não havendo inscritos, encerra essa discussão. Informe que a votação poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros dessa comissão. Algum deputado deseja encaminhar? Assim sendo, informe que o quórum de votação é composto pelos deputados membros dessa comissão. A votação será nominal quem quiser acompanhar o relator deve votar não a proposta de emenda. Quem quiser acompanhar o relator deputado Celinho do Sintro Cel deve votar não a proposta da emenda. Em votação, como vota o deputado Duarte Becher? Com o relator, senhor presidente, não. Como vota o deputado Charles Santos? Senhor presidente, eu voto com o relator, eu voto não. Presidente, pela ordem, presidente. Pois não, deputado A. O primeiro voto é parecer salvo emendas. Parecer salvo emendas. Então, eu quero pedir a vossa excelência que não houve a compreensão necessária do que estava sendo votado. Sendo assim, deputado Duarte Becher, vota sim, salvo emendas ao parecer. Deputado Becher, vota sim, salvo emendas ao parecer. Como vota o deputado Charles Santos? Deputado Charles Santos, vota sim com o relator, vota sim ao parecer, salvo emendas. Tem mais algum membro presente? Deputado Celinho. Deputado Celinho e Celinho. Deputado Roberto Andrade. Voto não, presidente. Salvo emendas. Como vota o deputado Celinho e o Cintrocel? Presidente, o deputado Celinho vota sim junto com o substitutivo e vota salvo emendas. Obrigado, deputado Celinho de Cintrocel. A presidência também vota não. E suspendo para entendimentos. em votação o requerimento apresentado pelo deputado Guilherme da Cunha. A emenda, presidente. A emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha. Como vota o deputado Duarte Bechi? Eu voto com o relator não, presidente. como voto o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Charles Santos? Eu voto com o relator, senhor presidente. Eu voto não. Como vota o deputado Celinho de Cintrocel. Deputado Celinho vota não a emenda. Então, com o voto não do deputado Celinho de Cintrocel, com o voto não do deputado Charles Santos, deputado Duarte Bechi, está rejeitada a emenda. Eu não sei registrar o voto. Vossa excelência não registrou o voto. Eu registrei. De vossa excelência. Sim, meu voto é sim. Registro o voto sim. Com o meu voto sim, voto sim também do deputado Roberto Andrade, está rejeitada a proposta do deputado Guilherme da Cunha. e suspendo a sessão para entendimentos. Pois não, deputado Guilherme. Senhor presidente, eu sei que regimentalmente eu não teria direito a palavra agora para fazer declaração de voto porque não votei, mas ficaria bastante satisfeito se pudesse me fazer a gentileza de me dar a palavra não mais do que três minutos só para uma consideração final que eu acho que fica uma oportunidade interessante de trazer informações aos colegas. Uma palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, eu, enquanto tínhamos a nossa reunião, pedi à minha equipe que fizesse a cotação do valor da viagem na rodoviária e também nos aplicativos em relação às cidades dos próprios colegas que estavam aqui votando. E queria dizer, especialmente ao deputado Celinho, que a população de Coronel Fabriciano poderia pagar R$ 49,90 para vir a Belo Horizonte com aplicativos, mas com esse projeto vai ter que pagar R$ 78,50, quase 50% a mais, aliás, mais de 50% a mais. É dinheiro saindo do bolso de cada cidadão de Coronel Fabriciano a partir da decisão tomada nessa comissão. Ao colega Charles Santos, eu diria que na cidade de Uberlândia, cidade onde eu sei que ele teve uma votação muito substancial, o valor para que a pessoa possa vir a Belo Horizonte na rodoviária é de R$ 161,90. Deputado Charles, poderia ser de R$ 89,90. R$ 89,90 contra R$ 161,90. Ao colega Duarte Bechir de Campo Belo, o valor é ainda mais assombroso, a quantidade de dinheiro que sairá do bolso do cidadão de Campo Belo em razão da decisão aqui tomada. Em relação a Campo Belo, o valor na rodoviária é de R$ 97,90. No aplicativo está R$ 39,90. Quase R$ 60,00 por trecho de viagem que vão sair do bolso dos cidadãos de Campo Belo para abastecer os lucros dos grandes empresários de ônibus, a maioria deles de Belo Horizonte. Por outro lado, uma boa informação para o colega Roberto Andrade de Viçosa, é que o senhor acabou de economizar mais de R$ 50,00 por viagem ao cidadão de Viçosa. Me desculpe, colega Leoportella, em relação à sua cidade eu não consegui obter as informações. Eu estou voltado em mais de 300 municípios. É porque, assim, é para a gente ter um pouco da dimensão humana da decisão que está sendo tomada, sabe? Quando a gente põe os números assim, a amostra, fica claro como que o interesse da população sai prejudicado ao final desse debate acontecido aqui nessa comissão, infelizmente. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião a ser realizada com finalidade de apreciar projetos de lei, determina a laboratura da ato e encerra os trabalhos. Obrigado.